Vou falar um pouco hoje, lógico que é pessoal, como que fica a eletroanálise em termos de mundo no Brasil, é muito vasto, principalmente quando chega no Brasil, a gente precisa trabalhar mais isso. E muita descrição de teclas, a parte histórica do seminário se pode encontrar no nosso livro de eletroanálise, esse aqui que vai ser sorteado também. Então, inicialmente, realmente gostaria de agradecer a Nova Analítica, o Marco, pelo convite, mas que muito me honrou, realmente é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, espero ser útil. E não podemos esquecer de agradecer o professor Lauro, que foi o primeiro editor em TIF da revista, está certo? E todos os patrocinadores, como foi bem colocado pelo Luiz Bravo. Iniciando, a palavra eletro, na realidade, vem da resina âmbar. Então, Tales de Mileto, antes de Cristo, nessa época, ele friccionava essa resina natural, que geralmente é de pinhos, essas coisas, nas peles de animais, e essa resina adquiria propriedades e atrair fragmentos de palha, penas e madeira. Então, é daí que surge da resina âmbar, em grego quer dizer elétrico, e a palavra eletricidade surge também derivada desse nome aqui. Então, aqui é uma figura de uma resina atraindo papel, pedaços de papel. Eu estive numa palestra, numa palestra, num ISE regional lá em Vilnius, na Lituânia, se comercializa muito joias de âmbar, e não é barato, não. Então, vários países daquela região do Báltico, eles comercializam joias de âmbar. Então, na realidade, o que estava sendo feito aqui era acumular energia eletrostática, né? Aí que surge a energia eletrostática. E a primeira máquina para gerar energia eletrostática foi o Kerk, o Otto von Kerk. Na realidade, ele usou uma esfera de enxofre fundido e ele gerava energia eletrostática. Isso aqui é uma versão nova aí que fizeram, tá certo? Eu tinha uma manivela, então, na hora que ele rotava essa esfera de enxofre, ele obtinha energia eletrostática. Mas é atribuída ao Hausby, ao Francis Hausby, a geração de uma verdadeira máquina para gerar energia eletrostática, um gerador eletrostático de energia. Isso aqui também é coisa, a versão nova que está aqui. Então, ele usava, ele trocou aquela esfera de enxofre por de vidro. Inclusive, ele fazia vácuo aqui, tem uma torneira aqui também, ele fazia vácuo, colocava mercúrio sobre vácuo, e quando ele atritava, que gerava energia eletrostática, ele via, saía... É o princípio da lâmpada de vapor. Ainda bem que estão sendo substituídas. Essas lâmpadas de vapor, aqui foi o princípio. Então, ele fez vários experimentos. E o vidro era muito melhor... Tem um gerador triboelétrico aqui, era muito melhor que o enxofre, porque, olha aqui, o vidro é o que fica mais positivamente carregado dessa série triboelétrica, o vidro é o que fica mais positivamente carregado, ou seja, ele vai gerar mais elétrons. E o que fica mais negativo é o teflon nosso. O teflon. Então, é gerada essa tabela. E note que tem uns óxidos aqui. Aqui, o mais positivo é o dióxido de titânio. Anatase, se eu não me engano, é o melhor. E, naquela época, o que surgiu de máquinas, geradores dinâmicos de eletricidade, isso aqui é alguns exemplos que eu peguei na rede, várias máquinas dessas para gerar eletricidade estática. E note que tem uns utensílios aqui, eles carregavam o que vem a ser a garrafa de Leiden. Está aqui as garrafinhas. Que é essa aqui, o Leiden, o Mushenbrook, que ele, nessa época, 1745, ele propõe esse jarro, essa garrafa, para acumular energia elétrica. Então, gerava-se aquela eletricidade e se acumulava, não deixa de ser um capacitor. Que aqui entrariam os elétrons, que geravam naquelas máquinas, está certo? E você tem condutor interno e externo, e se acumulava grandes quantidades de energia eletrostática. Podia-se trabalhar com uma série, aqui no exemplo tem nove. Se trabalhava, então, isso é um grande... Alta tensão elétrica. Então, quanto mais girava aquelas rodas, gerando-se acumulava mais ou menos energia nessas garrafas. E os experimentos, na época, quando surgem os experimentos, se faziam... Era como se fosse um coice, né? E descarregava no ato que você contactava e se faziam experimentos assim. Não era contínuo gerador de eletricidade, está certo? O volta... O volta foi importante... Começa com essa pistola de volta, ou o revólver de volta. O que ele fazia? Isso em 1776. Ele tinha um aparelho de vidro desse formato. Ele tinha interesse em saber o que saía dos pântanos. E veio saber depois que era metano. Então, ele pegava aquele gás que saía dos pântanos, ele pegava hidrogênio, H2. Como ele obtinha H2? Reagindo limalha de ferro com ácido clorídico, ele obtinha o hidrogênio. Ele colocava uma rolha aqui, por isso se chama pistola, né? Então, dependendo da quantidade de metano, quando se fazia o faiscamento com aquela garrafa de Leiden, entrava em combustão, e essa rolha ia sendo expulsa, né? em distâncias menores ou maiores, em função da concentração do metano. Ele fez isso também com ar atmosférico, para saber quanto tinha de oxigênio, mas entrava com hidrogênio aqui. Agora, por que foi importante isso? Bom, depois teve as versões muito mais interessantes, isso aqui está lá no Museu de Ciências, em Florença, né? Firenze. E aqui, isso aqui é muito mais sofisticado, o cara tem registro para entrar, entrada controlada de gases, de hidrogênio, e no lugar de ficar lançando rolha, esse embolo, ele vai sair mais ou menos em função da quantidade de gás que entrou em combustão. Mas o mais importante ainda, isso aqui foi o início, ele desenvolve a lâmpada de hidrogênio, e isto aqui foi muito importante, o ildiômetro. Isso aqui é uma das versões de ildiômetro usado por ele, né? Aqui também colocava os gases, e se fazia combustão, está aqui, descarregava aqui, fazia o faiscamento, o gás de endereço, que ia ser analisado, mais hidrogênio. Se colocava, aqui tinha entrada, podia se colocar água, para ver quanto que variava a coluna de água, o controle volumétrico dos gases podia ser feito por aqui, né? Isso aqui está no Museu de Ciências da Lombardia. Eu quase cheguei no templo dele, no lago Como, em Como. fica aqui, na pontinha do bifurcamento aqui do lago. Infelizmente, eu tive um problema e não consegui. Então, ele foi fundado em 1927, mas se vocês entrarem nesses links, aqui nesses sites, são coisas maravilhosas, como outros sites que vou mostrar aqui. Coisas maravilhosas. Então, você olha tudo isso aqui, nota que ele tem aqui os geradores, tem a garrafa de leite, etc. Agora, o muito importante foi o idioma usado por Gay-Lussac. O Gay-Lussac, em 1808, ele usa um idioma mais sofisticado do Volta, né? O que do Volta era diferente desse. E ele faz o quê? Ele acha a composição, ele reage com o oxigênio do ar. Então, ele vai reagir o oxigênio que tem no ar com o hidrogênio, e aqui é volumétrico a coisa, está certo? E ele, pensando na hipótese de Avogada, que depois vira lei, ele faz o seguinte, aplicando a lei de Avogada, se tem o quê? Quais volumes de gases, as condições de temperatura e pressão, contém o mesmo número de moléculas? Percebe a relação entre o ediômetro, combustão, faiscamento, você tem o faiscamento aqui, está vendo? O faiscamento, e você começa a relacionar com quantidade, hoje seria a quantidade de matéria, o volume dos gases. Na versão atual, eu não consegui botar uma barrinha aqui em cima, o volume molar hoje é 22,71 litros, nas condições padrões, temperatura e pressão. Qual seria a temperatura? 2,7,3,15 Kelvin, e a pressão agora é dada em Pascal aqui, é 100 mil Pascal. Diferente daquele 22,4, que era a uma atmosfera. Então, isso mudou, acho que na década de 80, 90 já. Isso quase não aparece na literatura. Mas aí, o que é importante? Se está nas mesmas condições, mas se está nas condições padrões de temperatura e pressão, você sabe qual é o volume. Então, é possível você relacionar o volume desses gases nessas condições com quantidade de matéria. Quantidade de matéria. Essa foto eu tirei lá na Praça Luí de Galvani, lá em Bolonha, em 2008. Eu estou na frente, aqui é ele, aqui é a casa de Luí de Galvani, que é conhecida, que fica aqui atrás. E eu estou falando muito rápido, essa história é longa, essa história é muito longa. O que ele acreditava, o Luí de Galvani? Ele acreditava na eletricidade animal, fazendo uma analogia com o torpedo, que é a enguia elétrica. Então, ele acreditava que, dependendo de como se colocava na RAM esses contatos elétricos, bisturis, pinças, etc., se gerava eletricidade. Então, há várias versões. O livro dele, ele tem um livro, isso aqui, 1780, 1790, ele estuda intensivamente. Depois, ele fazia o contrário, ele botava energia elétrica para ver a movimentação da musculatura da RAM. Então, você vê, tem geradores aqui, a garrafa de lá, que é os geradores dinâmicos. Então, há várias versões. Uma delas é que, um aluno dele trabalhando com uma bandeja metálica, botou um contato, um bisturi, uma pinça, e aí a RAM se movimentou, as perninhas da RAM se movimentou. E a outra, tem outra versão também, que quando colocou um gancho de ferro segurando uma RAM numa grade, ela se movimentou. Então, na realidade, isso não convenceu o Volta. O Volta achava o que era. Não existe eletricidade animal, que existe a fugacidade desses elétrons diferenciados de metais. E qual é o primeiro teste? Logicamente, isso aqui eu peguei, é uma simulação, não é foto dele, está certo? Ele pegava ligas metálicas de moedas. Isso aqui é uma colher de prata. E quando colocava esse material em contato com a saliva, a saliva servia de eletrótero, ele sentia um formigamento similar àquele formigamento que ele sentia quando ele descarregava a garrafa de lede na língua dele. Ele fala aqui, ele sentia aquela sensação. Lógico que ele não carregava muito aquela garrafa, porque a coisa podia ser trágica. Então, na realidade, o que gerava a energia elétrica era o contato de metais distintos. Aí ele mandou, note agora as datas, isso aqui é uma coisa interessante, ele mandou para o Joseph Banks, que era o presidente daquela época da Hoy Society, mandou um manuscrito, um manuscrito mesmo, 20 de março de 1800, relatando o feito, o desenvolvimento da pilha. E isso é publicado em 26 de junho de 1800. Guarda essas datas. março, junho, é publicado em 26 de junho de 1800. Então, aqui, isso aqui é do artigo original dele, aqui nós teríamos em contato, como eu falei, aqui seria zinco e aqui seria prata, no caso aqui. Então, ele fazia também pares de zinco e cobre. Vários pares. E ele botava um condutor num pedaço de papel, num couro, entre esses pares metálicos e tinha um contato aqui e botava um eletrólito. Ele usou muito nitrato de amônio, NH4 nitrato. Então, tem várias versões. Ele chamou de pilha porque ele empilhava esse material. Então, tem várias versões lá no museu dele, em outros lugares. Notem agora, senhores, notem agora, o Carlisle Nixon faz a decomposição da água, a eletróide da água gerando hidrogênio e oxigênio 1º de maio, dia do trabalhador nosso aqui. Como assim? Como assim? Se publica em 26, como eu falei, em março, 26 foi publicado? Como assim? Como que eles fazem isso? Simplesmente, o Joseph Banks falou para esses dois sujeitos aqui, testa esse trabalho aqui do Volta. Vê se funciona mesmo. E eles fizeram. Fizeram em maio. Já tinham lá o manuscrito de março. Eles fizeram. Então, na realidade, eles usaram a pilha de Volta, construída por eles. E aí, eles fazem o quê? A eletróide da água. Só que aqui não foi quantitativo. Eles só separavam os dois gases da eletróide da água, da decomposição da água. Esse cara, Crocs Heng, aqui, dia 2, ele faz uma bateria de 50 elementos. Tem uma versão mais nova do museu aqui. Então, o que ele faz? Pares de zinco e cobre. Cobre e zinco, pares, separado entre eles com uma resina isolando esses pares. Tem resinas. Aqui são 50 pares e colocado ácido sulfúrico diluído. Em 1836, o Daniel desenvolve a pilha dele, a bateria, que é um anodo aqui de zinco e o catodo de cobre. Ele chegou a trabalhar com vários deles. E aqui, em 1843, ele mostrando para o Faraday. Ele ficou muito famoso. Foi muito utilizada essas baterias, para a iluminação pública, inclusive. E vamos dormir com esse barulho aqui. Há relato na literatura que existia uma bateria de Bagdá. Então, isso aqui vem dos partos, etc., dessa época antes de Cristo. Mas o Coneg, que foi o diretor do Museu Nacional, lá do Iraque, ele jura de pé junto que era uma pilha galvânica e, possivelmente, era utilizado para fazer eletroposição e para fazer eletroterapia, como fazia lá o Duíde Galvani. Então, aqui a gente teria um corpo de cerâmica, tubo de cobre, bastão de ferro. Aqui era selado com uma tampa de asfalto, né? E o eletrólito é desconhecido, há quem diga que era ácido acético. De qualquer forma, não se foi provado isso. Os arqueólogos rejeitam essa ideia e dizem que aqui eles conservavam pergaminho enrolado. fica aí o registro. Não sei o que dizer, sinceramente. Fica o registro. Entrando agora na Roy Institutus, na instituição real, que foi fundada em 1799, o diretor de laboratório foi o Dave, nessa época, depois foi professor de química nessa época, professor honorário nesta época. E aqui, algumas fotos do que seria o laboratório dele, eu cheguei perto e não consegui visitar, tive um problema. Então, esse cara sabia muita eletroquímica e muita química analítica. Eu vou dizer o porquê. Então, ele foi, estou repetindo aqui aquela informação, diretor em 1801, ele começou com um professor em 1802, e aqui começam as eletrólises. Ele usa aqui, potássia cáustica, potássia cáustica, e faz eletrólise. Como que é feito isso? Como que eu vou fazer eletrodeposição para obter potássio? se eu fizer na água, eles tinham baterias com alta tensão, ele obteve muitas explosões, porque se você obter um metal na forma metálica, vai reagir com água, vai dar um hidróxido desse metal, vai liberar hidrogênio, e aquele hidrogênio entra em combustão. Ele obteve várias explosões, tem relato disso. ele fez a mesma coisa usando hidróxido de sódio e obteve sódio. Ele fez bário saindo da barita, fez cálcio. Olha o que ele fazia. Ele usava a barita, que é sulfato de bário, rapidamente estou falando disso aqui, depois você tem os registros, eu posso mandar artigos, tudo. Ele trabalhava junto com o óxido de mercúrio, obtinha uma máguma. Aí como que ele separava? Fazendo o que? Um aquecimento. é o que os nossos garimpeiros fazem com o ouro, só que quando ele faz a máguma e aquece para obter o ouro, eles mandam para a natureza o mercúrio metálico. A mesma coisa foi feita com cálcio. Então, é muito interessante isso aqui. Quando ele fazia a máguma, ele facilitava a reação. Mas como que era feito isso? Tudo o sal fundido, não era em água, fez com estronço, boro, aí ele obteve cloro. Ele desenvolveu a lanterna para os mineiros trabalharem com mais segurança que se obtinha. Minas de carvão tinha grandes explosões quando usava o fogo. Então, aqui era protegido e já com a ajuda do Faraday aqui. Isso aqui é um dos artigos dele, que ele relata isso. não tem tempo de ficar lendo isso aqui. Mas é um dos artigos dele, a potássia lá. Ele reage, ele pega óxido, pode fazer potássio. Está saindo de novo, está dando problema? Não. Mercúrio, estanhos. Ele fala que quando coloca o óxido ajuda a retirada, ajuda a formação do metal. Então, ele tem essa descrição. o que ele usava? Vários acessórios que ele desenvolveu lá. Então, aqui são copos de árvore, aqui são copos de cornes de ouro, aqui de vidro. E esse A e B aqui, quando ele aplicava, ele falava em seria o polo positivo e o polo negativo. E aqui, isso é da conexão que ele fazia. Então, tinha vários instrumentos que se trabalhavam na época. Ele foi montado em 1808 uma superbateria, 18 pilhas. Está no subsolo da Roy Institution. Então, daqui ele falou que a luz se fez, isso aqui também é um filme atual que eu peguei na Roy Institution, das trevas, do escuro, se fez a luz. ou a luz foi gerada das sombras, das trevas. Então, quando ele carregava dois eletrodos, entrava em contato e fazia o faiscamento. E aqui, rapidamente, falando agora do Faraday, que nós vamos chamar em português Faraday, o Faraday, ele foi assistente do Dave em 1813, em 1821 ele ficou superintendente da casa, ele virou diretor do laboratório em 1825, e ele foi o primeiro professor fulleriano de química. Alguns dos feitos do Faraday, ele trabalhou com química orgânica também, purificou vários compostos. Dá uma olhada no que ele descobre, benzeno, isobuteno, isobutano, etc., liquefação de gases, etc. Mas ele ficou talvez mais famoso pelas leis da eletrólise, as duas leis de Faraday, as duas dele, mas trabalhou com muita coisa. Eu tenho esse material todo, quem quiser. Trabalhou com muita coisa. E isso aqui está no nosso livro, lá de eletroanálise. Ele chama esse aparelho de voltamitro em homenagem à volta, não é um voltamitro que nós conhecemos hoje. Várias reações eram feitas com esses aparelhos desse tipo, ele chegava a dividir para cada eletrodo. Então, aqui, como se faz eletrólise da água, ele separa o hidrogênio do oxigênio. Então, várias, tem várias, tudo no museu dele. Aqui, ele trabalhava com soluções ou sais fundido também. Olha aqui, isso aqui tudo em série. E trabalhando com aquelas baterias. Então, ele fez muita coisa usando, isso aqui é no artigo original dele, que ele discute. Aqui, ele está falando usando iodeto e potássio e chumbo, ele produz iodo e chumbo metálico no outro eletrodo. Então, ele descreve. E lá dentro da Royce Tucho tem o museu do Faraday, que o nosso amigo Luiz Bravo conheceu. Infelizmente, eu não cheguei lá. Mas aqui, vocês podem fazer um tour pelo museu. Aqui, a entrada, ele aqui. Tem várias coisas. Isso aqui é o que eles chamam de laboratório magnético. Isso aqui seria um motor elétrico. Ele colocou um poço de mercúrio com os eletrodes e começou a girar um bastãozinho de carbono. Isso aqui é um transformador. Isso aqui é só um aparato magnético ótico. Tem tudo lá nesse museu que eu não conheço. Eu peguei por aqui. Está certo? Ele trabalhou muito com eletromagnetismo e ajudou muito o Maxwell. o Ampere também. Ele trocava muitas cartas com o Ampere. Isso aqui é tudo no museu dele. Original das décadas de 50, os laboratórios, o museu. Desculpe, o museu do Faren. Os laboratórios. Tem muita coisa aqui. Foi aqui pela primeira vez nesse teatro que o Luiz conhece, falou para mim, que ele demonstrou eletromagnetismo. Foi nesse anfiteatro que deve estar lá conservado. E, com a ajuda do Ewell, ele que cunha os termos que nós usamos até hoje em eletroquímica ou em eletroanálise, como íon, cátion, ânion, eletrólito, eletrodo, célula galvânica e célula eletrolítica. Na galvânica, energia química produzindo energia elétrica, aquilo contrário, energia elétrica produzindo reações químicas. pela polaridade, fazia uma conexão com a polaridade da Terra, ele chamava de cátron, anodo, etc. Então, tem vários termos que nós usamos até hoje que surgem nessa época. Surgem nessa época. Entrando agora na parte que já estamos quase chegando lá no polarógrafo, o Gabriel Lippmann, ele fez vários estudos tentando obter tensão superficial do mercúrio. Então, ele trabalhava com uma coluna de mercúrio aqui, tinha um microscópio, então, ele balanceava a força gravitacional e a tensão de superfície. Mas os primeiros experimentos dele não foram feitos assim, o outro com ácido fúrico. Então, ele obtinha essas curvas de eletrocapilar, que quem fez polarografia sabe muito bem. Aqui é zero de carga, não tem carga no máximo, chama máximo eletrocapilar. E o Cuchera, o que ele fez? O Cuchera que propõe o eletrodo gotejante de mercúrio. Então, aqui você tem um cátodo gotejante de mercúrio, ele colocava uma colherinha e além de fazer o mesmo experimento obtendo valores de eletricidade, ele pesava, ele colecionava essas gotas de mercúrio. Então, aqui, o eletrodo gotejante de mercúrio era o cátodo, o anodo e o eletrodo de referência era esse poço de mercúrio aqui embaixo. Ele colecionava, coletava essas gotinhas aqui de mercúrio e para traçar aquelas curvas. E o que ele obtém? Isso aqui é o original dele. Ele obtém o que ele chamou de anomalias. Aí, ele chamou o Erovis, que tinha terminado o doutorado dele, para um programa de pós-doutorado. E falou para o Erovis, vai lá, menino, estuda essas anomalias. Sabe o que eram essas anomalias? Aí que ele inventa ou descobre a polarografia. Essas anomalias nada mais são do que o que ele fez para saber. Trabalhando, ele tirou o oxigênio da solução e essas anomalias desapareceram. Simplesmente, o que se tinha aqui era a redução em duas etapas do oxigênio. Oxigênio ainda é peróxido de hidrogênio e peróxido de hidrogênio ainda é água. E aí surge, então, a polarografia. Eirovis, que ele publica lá em Tcheco, eletródise com um cátodo, com um cátodo, ou cátodo, gotejante de mercúrio. A coisinha mais sofisticada, ele trabalhava com uma bateria, um divisor de potencial aqui, o eletrodo gotejante de mercúrio. Aqui a mesma coisa, o anodo ou o eletrodo de referência é uma dupla função desse poço de mercúrio. Colocava um galvanômetro e fazia ponto a ponto isso. ele obtinha essas curvas. Seria hoje a nossa linha base, a corrente residual. Ele obtinha isso aqui. Aí, além de publicar nessa revista, ele publica numa revista em inglês. foi aqui que surge quando ele obtém, quando ele pede ajuda, isso aqui está invertido, quando ele pede ajuda para o Matsuo Chikata, no lugar de fazer ponto a ponto, isso aqui está bem descrito, modéstia à parte, no nosso livro, o que acontece? Eles fazem o registro, isso aqui é uma caixa que tem um filme, um filme, no galvanômetro, era mandado, ele colocou um espelho e mandava rapidamente, mandava a luz, essa luz era refletida, e à medida que esse motorzinho ia virando, em função do, isso aqui são 40 e poucas voltas de um fio de níquel, crômio, ele ia andando e ia registrando as correntes em função do potencial, e aí obtém esses, isso aqui eu peguei da monografia dele do Prêmio Nobel de 59, eles chamam isso aqui de espectro polarográfico, são sete cátios metálicos, quem já fez polarografia sabe que a altura da onda, a altura da corrente de difusão da parte quantitativa e o potencial de meia onda na inflexão dessa sigmoide aqui, você pode fazer a parte qualitativa, é importante, apesar de não se, não se fala mais para trabalhar com mercúrio, é importante se ter uma ideia, que nós vamos ver muita coisa, na realidade, esse denteamento aqui, cada gota que cai, cada gota que cai, você tem uma serrinha aqui, está fazendo muita coisa com esses polarogramas, então no nosso livro está escrito legalzinho isso aqui, ele recebeu em 10 de dezembro o prêmio na Suécia, do rei Gustavo Adolfo VI, isso aqui é do museu dele lá em Praga, antigamente era Tchecoslováquia, agora é a República Tcheca, está certo, e a Polar, olha ele com o Koutoff aqui, o Koutoff, que acho que foi um dos maiores químicos analíticos, para mim foi o maior químico analítico, que ele fez tanto eletroanalítica, como a química clássica, etc., nos anos 30, em 1932, 1933, ele leva um polarogramo lá, lá para a Universidade de Minnesota, ele trabalha na Universidade de Minnesota, e sempre trabalhou lá, de 1927 até 1962, aqui ele se aposenta, mas ele continua lá, ele veio a falecer em 1993, com quase 100 anos de idade, ele nadava toda manhã, ele era fera, eu precisaria mais tempo para falar um pouco dele, mas a técnica veio para as Américas através do Koutoff, e pessoas que trabalharam com ele, fizeram doutorado, o Linguem, o Light, etc., e aí, quando ele troca a gota de mercúrio gotejante por um fiozinho de platina, ele chama esse método de método voltamétrico, voltametria, que eram curvas de corrente por voltagem, ou tensão em português, está certo? Ele faz isso nessa época, 40, 41, ele determina o oxigênio e determina talho, então ele cunha, ele cunha o nome de voltmetria, 40, 41, só que o eletrodo, que seria hoje o eletrodo de trabalho, ele continua chamando de eletrodo indicador, que é usado para potenciometria, isso eu não descobri quem é que chama o eletrodo de trabalho, é década de 50, 60, mas de qualquer forma, ele já chama a técnica voltamétrica, passando para a condutometria rapidamente, o Corral, e o Nipote, eles fazem o quê? Um condutivímetro que a corrente é alternada, corrente é alternada, mais e menos, mais e menos, mais e menos, os condutivímetros de hoje devem ser mil hertz, muda mil vezes a polaridade por segundo, para quê? Para não ter eletrólise, então os índios que passam pela célula condutométrica, as células de hoje são eletrodes de platina platinizados, então ele pega o eletrodo de platina, eletro deposita nanopartículas de platina para aumentar a área ativa e nós temos o condutivímetro, ou seja, o que passar de ir lá por esse volume de células, você vai obter sinal, vai obter a resistência ou a condutância, está certo? Não é um método, não é um método, ele não discrimina, está certo? não tem seletividade, mas se a reação química que a pessoa vai fazer tem uma boa seletividade, dá para fazer muitos métodos usando o condutivímetro, em fluxo, inclusive, o Célio Paschini trabalhou muito, foi um dos primeiros no Brasil a trabalhar com células de condutividade, etc. E aqui tem a lei independente de Corrouch, dos eletrólis fortes, que seguem, isso aqui não vou entrar em detalhes, são a condutividade molar, agora antigamente eles chamavam de condutividade equivalente, está certo? A diluição infinita, ou seja, muito diluído. Então, se chegam todos esses valores que nós conhecemos de condutividade molar, né? Então, tem a lei de Wald, que se soma o Ducato e o Ducato, e o Ducato, e se obtém a do eletrólito. Então, isso aí já está na literatura desde essa época. Nós estamos falando de 1869. aí Corrouch e o Ostwald, o que que eles fazem? O Corrouch e o Ostwald, um pouquinho mais dessa época aqui, determina a constante de dissociação ácida ou de ionização de ácidos fracos de duzentos e poucos ácidos. Tem no meu livro de equilíbrio ônico essa historinha, assim, rapidinho, né? Usando condutimetria, né? É isso, né? Na realidade, eu cheguei próximo do museu dele lá em Riga, mas como ia fazer... Eu não escuto a minha mulher e depois... Nós paramos em Riga, estava indo de Vínos e indo para São Petersburgo, antes da Copa do Mundo, né? E nós paramos, fizemos uma conexão em Riga, capital da Letônia, ficamos lá, tinha seis horas. Minha mulher falou, vamos até o centro, não precisa levar malas, nada, está tudo aí já, não é para fazer a conexão, e eu não quis ir. Perdi. Ele se graduou lá e ele vai para... Ele muda para Leipzig, na Alemanha, né? Em 1887. O que ele monta lá, ele monta o instituto dele, instituto de física, de teoria química, fisico-química teórica. O que ele monta, o que tem de pessoa que vai trabalhar com ele? Essa foto não dá para ver muita coisa, mas está ele e a esposa. Olha o que tem aqui, uma foto dessa época aí. Olha ele e o Vantoff. O Vantoff foi um que trabalhou com ele também. Está certo? O Vantoff e ele. Por que eu estou falando isso? Porque a potenciometria, a equação que é conhecida como a equação de NERST, desenvolvida, logicamente, por NERST, foi feita lá, num pós-doc do NERST. Está aqui o artigo dele, sobre efeito eletromotriz dos íons. Ele veio a ganhar prêmio Nobel pela terceira lei da termodinâmica, o NERST. Mas está aqui o artigo de 89, é o que nós usamos em potenciometria. O Kremer, já quando dividia duas soluções com uma membrana de vidro, ele dizia que gerava um potencial elétrico interfacial. O Fritz Heiber e o Kremensiewicz, não sei como falam, um polonês, o que eles fazem? Usaram o eletro de referência de calor melano aqui, uma ponte, e eles fizeram um eletrodo assim, fizeram titular o hidróxido de potássio com ácido clorídrico e obtiveram a curva potenciométrica de titulação. E os nossos amigos lá, o Gutz e o Claudemir, fizeram esse eletrodo usando uma bolinha de Natal. Está no Timo Química do Queixo. Simularam isso aqui, fizeram essa mesma coisa aqui. Olha outros eletrodos para a pH. Não se falava em pH em 1904. A escala de pH foi desenvolvida por Sori Sorenson em 1909. Ele trabalhava nas cervejarias Karlsberg, mas é outra história. Mexia com o efeito da acidez e reações enzimáticas. E aí era difícil trabalhar com concentrações quebradas, pequenas, grandes. Ele propõe a escala de pH em 1904. Mas está aqui. Também não se falava em atividades. Tudo bem? Atividade é coisa de 1921, 1923. Mas aqui eu peguei numa literatura mais nova e aparece aqui. Então, usando o eletrodo de quinidrona, quinidrona o que é? É esse complexo entre quinona e hidroquinona. Está aqui o equilíbrio. Esse equilíbrio entre quinona e hidroquinona depende do hidrônio, que na época era H+. Então, é possível se determinar a concentração potenciometricamente. O eletrodo de metal e o óxido metálico, o antimônio e o óxido antimônio foi proposto em 1923. Eu e o Capelato nadamos de braçada de fazer eletrodos metal e óxido metálico. Essa aí é outra história também. A gente não tinha verba, só tinha um pH, um potenciômetro. Fizemos muitos. Muitos aqui já se falavam em pH, está certo? Então, aqui se você tirar o menos log da atividade de hidrônio, é o pH. Então, você pode relacionar isso aqui com o pH. Sabe como que eles determinavam, antes de usar potenciometria, como que eles determinavam a reação, a concentração de hidrogênio em solução? Usando eletrodo de hidrogênio padrão que foi desenvolvido por NERST, um eletrodo de hidrogênio era padrão, ou seja, a atividade de H+, um mol por litro, a pressão mudou agora, mas a pressão do gás, que é um eletrodo de prata, eletrodo de platina com platina platinizado, entre o gás a uma atmosfera, agora mudou, mas... E aí tinha H+, a atividade igual a um mol por litro. Para a atividade de ser um mol por litro, eles usam um ácido clorídico, usaram também, quer dizer, hoje nós usamos, seria 1.16 para ter atividade igual a um. Então, uma célula, o potencial é constante igual a zero, colocado como zero, e a outra, o mesmo eletro de uma cópia do outro, só que não está fixado a concentração de H+. Se vai variando a concentração de H+, se obtém voltametricamente a concentração de H+, é assim que eles determinavam, está em vários lugares, a concentração de H+. Então, o primeiro piagrâmetro comercial é vendido, é desenvolvido pelo Beckman em 1936, ele funda a firma dele em 1935, mas ele começa, ele chamava de acidímetro, em 1934, ele sai da, ele era professor na Universidade da Califórnia, ele sai e começa a comercializar. Por que ele chamava de acidímetro? Porque ele estava bombando o suco de laranja, ele vendia para ver acidez de suco de laranja. E com o desenvolvimento do eletrodo de vidro, como é que o Corn 015, isso aqui é a composição do vidro, ele começou a vender, a vender o... Ah, Jesus. Começou a vender esses piagâmetros. Agora, a titulação biomperométrica, ela surge lá no grupo do Ostwald com o Solomon, o que que ele fez o Solomon? Ele titula, ele titula, ele titula cloreto de potássio com solução padronizada de nitrato de prata. Ele usa dois eletrodos polarizáveis em 100 milivolts, né? E o que que acontece? Quando vai colocando o titulante, né? Vai precipitando o cloreto de prata, e no primeiro excesso, quando se atinge o ponto de equivalência, o ponto final é determinado pelo aumento de corrente. Então, é assim que surge a titulação biomperométrica. No nosso livro, eu tenho isso aí descrito direitinho, né? Então, esse é o registro, e ele trabalhou junto com o Ostwald, tem vários trabalhos publicados. Ele publica três ou quatro trabalhos sobre titulação biomperométrica nesses anos aqui, né? Em 1926, o Falk e o Baldwin, eles fazem a titulação de iodo, né? E com tio sulfato de potássio. Então, iodo, sulfato de potássio, dá o tetrationato e dá o iodeto. Na realidade, ele não titulava iodo, titulava o triiodeto e dava iodeto aqui, né? É o iodo complexado. Então, ele chama de dead stop, ponto morto, né? Ponto final, ponto morto ou de parada abrupta, né? Então, aqui surge a biomperometria para outras aplicações. A determinação, por exemplo, de água, de água em solventes orgânicas é feita pelo Carl Fischer. Tem no meu livro todas as reações, tudo, né? Então, essa é uma historinha aqui da biomperometria. Falando um pouco agora da eletroanálise no Brasil, eu acho que a gente tem que começar aqui esse trabalho do Henrique Toma, que ele fala da conexão do Verne com o Heimboldt, que vem trabalhar no Brasil. Notem aqui, notem aqui que tem pessoas conhecidíssimas, ó o Bunzin, né? Do Bico e do Espectrômetro que tem lá no Museu de Indústria e Comércio lá em Berlim, tem lá o original de chama que eles viam. Tem pessoas ao Verne, como a Salamo, o Pfeiffer, tem várias, muitas pessoas conhecidas. Como isso aqui vai ficar registrado, vocês pegam ao Uller, né? Não se sabe quem orientou o Heimboldt, se foi o Pfeiffer ou se foi essa pessoa aqui. Porque ele tem artigos publicados com esses dois sujeitos aqui, né? E eu, o livro do, a origem do Instituto de Química da USP, do professor Pascal Senizi, né? Isso aqui tem gratuitamente na página do Instituto de Química lá da USP, ele fala como surgiu a química, foi na Lameda Gletti, né? Em 1935, essa foto é de 1938, né? Aqui, o Heimboldt dava uma disciplina experimental, olha o que ele fazia, né? Aqui tinha muita química experimental, né? Nesse livro ele descreve, é interessante, vocês terem lá. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, aqui nós temos o professor Pascal Senizi, saudoso Pascal Senizi, Simão Matias, que foi o nosso primeiro presidente da Sociedade Brasileira de Química, está fazendo 50 anos, né? Tem outras pessoas que é o é o é o é o é o é o é o é o é o é o é o é o que veio também junto com ele é o auxiliar, vamos dizer assim, que ajudava muito o 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 Jaim, o professor Oswaldo Godinho, que trabalhou na USP, depois foi para a Unicamp, etc. Pessoas que trabalham e trabalharam com eletroanalítica. Então, notem, ele vai por dois anos e meio para a Louisiana. Não, a Louisiana, mas em Baton Rouge. A capital da Louisiana é Baton Rouge, não é New Orleans. Eu achava que era New Orleans até chegar lá em New Orleans. Fica a uns 70 milhas, uma cidade da outra. Então, ele vai trabalhar com essas duas pessoas. O Delo Array, na realidade, ele lança o livro dele em 1954. O livro famoso dele. Está aqui. New Instrumentation, Metros, Electrochemistry. Ele foi o introdutor da cronopotenciometria e voltometria múltiplas de varreduras. O professor Eduardo Neves foi indo para lá junto com o Gutz, trabalhar com ele também. Então, o registro que eu quero dar aqui é o primeiro trabalho de eletroanalítica foi publicado pelo professor Pascal Celise. Olha lá, com o Delo Array. Florografia do pirofosfato de Itália, complexo. Esse é o primeiro, é 52. Ou seja, março fez 71 anos. Nós estamos, que dia? Nós estamos, dia 10. Ah, fez agora. Fez agora 71 anos. Depois tem outras publicações com mais de caráter de química básica. Mas esse é o primeiro trabalho. Se entra na literatura, Web of Science, esse é o registro. Então, ele foi o primeiro a publicar. Só que, só não. Esse registro tem que ser feito. Na tese de cátedra do professor Rafael Faro Neto, lá na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, ele desenvolve, ele constrói um polaróvel. é o primeiro polaróvel que se tem registro no Brasil. É o primeiro polaróvel. Ele não publicou nenhum artigo. Então, ele é uma contribuição de estudos. Ele faz análise de ferro 2, ferro 3, bismuto 3 e cobre 2. Ele não publicou nenhum trabalho. Mas tem a tese dele. Está certo? Então, tem que ser registrado. Agora vai ser um pouquinho mais rapidinho, mas vamos terminar assim. Se vocês entrarem lá no Centro de Memória do Instituto de Química, isso aqui não está atualizado, e nem sei se vocês conseguem abrir isso aqui ainda, aqui tem a genealogia do professor Pascoal Senise, tem como eles fizeram isso, não vem ao caso. Nessa época, acho que 2017, está aqui, já tinha 2.142 nomes foram encontrados, distribuídos em seis gerações, agora deve estar na sétima, não sei, ou na sexta, foi contabilizado a partir de alunos do Pascoal Senise, são os filhos, netos, netos, bisnetos, bisnetos, etc., está tudo aqui. E isso aqui tem, e se pega, por exemplo, o professor Pascoal Senise e vê as pessoas que ele orientou, se vir aqui para o professor Eduardo Neves, dá uma olhada como fica isso aqui, parece fogos de artifício, mas aqui o professor Eduardo espalha a eletroanalítica, muitos deles trabalham com a eletroanalítica, não todos, só em São Carlos nós viemos em sete para cá, de eletroanalítico tem quatro ou cinco, alguns já se aposentaram, colegas da USP, daqui também o Capilato, dá uma olhada nisso, não dá para saber quais são esses números. Se pegar aqui, por exemplo, o Gutz tem, estou aqui, que ele faz, nessa época, está um pouco desatualizado, nesse período aqui, o professor Pascal Senise, Eduardo Neves, a Lídia, a Ruth, essa Ruth foi lá para Natal, trabalhou com eletroanalítica, o Jaim, isso aqui é no Instituto de Química, o Roberto Tocoro, o Tocoro orientou o Maru Bertotti, que faz eletroanalítica, o Tiago Paixão, o Lúcio já veio, foi o Gutz que orientou, está vendo aqui? Há muitas pessoas que vieram do Instituto de Química de São Paulo, descendentes do professor Pascal Senise e do professor Eduardo Neves, isso aqui também não vou discutir, esses índices aqui, só para ter uma ideia, isso aqui é feito em 2016 pelo Ivano Gutz, esse número de descendentes diretos e indiretos, isso aqui estava em 3.155, aqui estão estados aqui, eu fui o 27º orientado do professor Eduardo Neves, nós consideramos o Eduardo Neves o patrono da eletroanalítica do Brasil, então eu apareço entre alunos de doutorado e mestrado, eu sou o 27º aqui, o Douglas foi o primeiro doutor, então só para vocês terem uma ideia, é bom saber um pouco de história e onde podemos encontrar algumas coisas, só para vocês terem uma ideia, o primeiro simpósio brasileiro de eletroquímica e eletroanalítica, data de 1978, foi feito lá no Instituto de Química, o primeiro e o segundo, os editores Eduardo e o Tibo Rabocai, que tem publicações, alguns em eletroanalítica, mas é década de 70, 80, o segundo foi lá, o primeiro Enca, o primeiro e segundo Enca foi na PUC do Rio, isso aqui é 82, agora vai ser um atropelinho aqui, porque tem muita informação, que vocês podem pegar isso aqui perfeitamente, em 2002 nós publicamos os 25 anos, está fazendo 45 anos, então, 2002, 25 anos, mais 20, 45 talvez, então, aqui esse trabalho do saudoso Avácala e o Roberto do Coro, então, aqui tem um histórico da evolução, crescimento da eletroquímica e da eletroanalítica, é interessante ver esses artigos, nós fizemos também, para comemorar os 25 anos, Química e Analítica Brasileira, quem trabalhou muito nisso foi o Fábio Rocha, que está na Piracicaba, o senhor Eduardo, o saudoso Joaquim, nós trabalhamos, isso aqui também tem histórias de eletroanalítica aqui, o Elisa Gatti, aluno de doutorado na época, a Sandra, isso aqui é 2003, aqui tem a Química e Analítica e aparece a eletroanalítica, o pessoal de Araraquara, olha aqui, em 2003, o Cistradioto, a Riteco, a Maria Valnice, que vai abrir a SBQ, esse ano, muito merecidamente, tem história, aqui também, nesse artigo de Analítico Ladders de 2008, também eu cuidei da parte de eletroanalítica, e aí vai, a Analítica no Brasil, é interessante ver também, em 2009, aqui alguns simpólios, abertura do Roberto Torres, e o Maurão, lá do ABC, fala também, o Arthur, aqui o nosso vizinho, também fala do 20º, aqui também, já em 2017, certamente, a professora Maria Valnice, cuidou da parte da eletroquímica e eletroanalítica, o panorama da eletroquímica e eletroanalítica no Brasil, isso aqui é mais recente, 2017, não, mesmo ano, pessoal aqui, maioria lá de Araraquara, e a Giza lá de Ribeirão Preto, então, é interessante saber, ler esses artigos, o 21º, lá de Natal, do Carlos Alberto, então, é interessante, tem uma página em minha, ele fala dos anteriores, etc. Isso aqui eu peguei recentemente, por iniciativa da professora Cecília e da Maiara, eu quero homenagear as mulheres que trabalham em eletroquímica e eletroanalítica, o dia delas foi há dois dias atrás, para mim, mulher é todo dia, quem manda ela em casa é a minha mulher, então, para mim, é todos os dias, então, tem pessoas, são pioneiras, de certa forma, nos departamentos, institutos que trabalham, nos grupos, a Torrezia, a Rideco, a Sônia, a Sônia e a Ivani, aqui no nosso departamento, a Rideco e a Maria Valnice, as duas Sílvia, Serrano e Augustino, a parte que ela tem na química nova de eletrólido, correntes, e a Giza de Ribeirão, entro lá, olha esse filminho aqui, que é muito interessante, agora já estou quase terminando, desculpa o tempo aí, novamente aquele artigo, então, o primeiro a receber a medalha, Eduardo Neves, aqui, o Érico, o Ivano Gutz, foi patrocínio da Metron, a medalha, está certo? então, ele foi o primeiro a receber a medalha, Eduardo Neves, é a ideia do professor Lauro Kubota, depois se juntou eu, ele, eu e o Lúcio Agnes, e nós entregamos a medalha, e trabalhamos para a escolha, novamente, eu quero agradecer o jornal, a Nova Analítica, o Marco, o Lauro, e eu não podia deixar de agradecer o meu avô científico, meu avô e meu pai científico,